Olá pessoal, aqui é Claudene Garcia, de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal, sempre trazendo notícia do litoral norte de São Paulo, principalmente de Caraguatatuba. E hoje a gente está falando sobre a praia do centro de Caraguatatuba. O que tem na praia do centro? Vem comigo que nós estaremos conversando sobre isso. Bom, a praia do centro é boa, são águas tranquilas, não é muito agitada, ela não é muito frequentada, as pessoas preferem praia mais afastada. Mas a praia do centro tem a sua qualidade, tem as suas coisas boas. Por exemplo, ela tem quadra de skate, pra quem é aquelas molecada que fica andando de skate, tem quadra de futebol de areia. Eu já vi até futebol americano aí, num lugar que tem grama, tudo no centro de Caraguatatuba. Então, para a área de esporte, ela é muito recomendada, ela é boa. Além de ter aqueles aparelhos de ginástica, né, que tem aí no centro. Então, para quem gosta de estar fazendo esse movimento, que gosta dessas coisas, a praia do centro, ela tem tudo isso que você precisa. E também é uma praia recomendada para criança, viu gente? Tem árvore, tem bastante coisa. E tanto do centro, tem o conforto de você estar próximo do centro de Caraguatatuba, né, que é aí beirando a praia, você vai... É comércio em geral, né, comércio que funciona. Você vai achar hotel, hotéis aí com vários preços, né, magiando a praia. Muita coisa bonita. Olha que coisa mais linda, gente, que eu filmei pra vocês. Muita coisa boa, você vai achar aí próximo da praia do centro. Então, tem lugar para estacionar, né, tem uma parte que é a zona azul, né. Isso eu tenho que deixar bem claro para você, que é pago, né. Acho que é R$2,40 a hora, né. Mas tirando isso, gente, se você achar um lugar que não pague, que tem, é sensacional a praia do centro de Caraguatatuba. E, setando aí, você pode ir até o centro, achar restaurante populares, lanche populares, né, que compensa para você. E também quero dizer para vocês que tem, próximo daí onde estou filmando, é, você vai achar a feirinha de artesanato, né, que funciona mais à noite, mas durante o dia você consegue também ver lá o artesanato. Olha, gente, é um lugar que dá para andar de bicicleta, para fazer caminhada, é tudo preparado para isso, né. E tem aquelas bicicletas que leva três pessoas, aquelas bicicletas compridas, parece uma minhoca comprida, gente. Vocês acham tudo no centro aí de Caraguatatuba. Então é um lugar que você vai achar algo para se divertir. E aí, também onde eu estou mostrando aí, é onde que aqueles Asa Delta, né, eles pulam lá no Bolsa de Antônio e eles vão posar aí, dá para tirar muita fotografia, dá para ver essas coisas. Então, a praia do centro de Caraguatatuba tem bastante coisa para fazer. compensa você se divertir nessa praia, né. Além do mais, gente, aí quando chega a noite, aí se transforma tudo, né. Quando chega a noite, aí vai ter o parquinho. Durante o dia você já acha o shopping aberto, você atravessou ali a pista, você já está no shopping, né, um shopping pequeno. Mas tem algo para quem gosta, a mulher que gosta, ai meu Deus do céu, brincando já, tem uma mulher que gosta de andar para lá e para cá, está próximo do centro, dá para andar, dá para se alimentar no centro, dá para fazer tudo, a praia do centro é ótima, né. Ela vai até ali no Camarueiro, gente, que faz parte do centro. E no Camarueiro agora tem uma prainha sensacional, né. Essa prainha, ela é a prainha do Camarueiro, que a turma fala, já tem a pedra da Freira, né, que também é perto do centro, é tudo no centro de Caraguatatuba. Então, para você aí que gosta de passear, eu recomendo o centro de Caraguatatuba, a praia do centro de Caraguatatuba. Vale a pena conferir, vale a pena passear, vale a pena você ver e se divertir em Caraguatatuba. A gente sempre procura trazer informações para vocês aqui de Caraguatatuba. E a gente recomenda agora, desta vez aí, estamos recomendando a praia do centro de Caraguatatuba, que é algo lindo, é algo maravilhoso. Essa foto eu tirei hoje, o tempo está meio dobrado, tem hora que dá sol, tem hora que fica dobrado. E deu para tirar essas fotos aí que vocês estão vendo aí, para que vocês tenham uma ideia. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí do meu vídeo. Se gostou, compartilha e se inscreva no nosso canal. Vamos fazer esse vídeo chegar longe. Obrigado a todos, Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.